Música Eram vinte para as quatro nos Açores Quando tudo aconteceu Era dia de ano novo nos Açores Quando a terra estremeceu Virgem Maria, Virgem Maria Ajuda a gente com o teu querer Virgem Maria, Virgem Maria Faz um milagre para a terra não comer Tantas vidas perdidas Guardadas no pensamento Tantas casas caídas Ilusões perdidas e sofrimento Vamos todos ajudar Com o lápis na mão A erguer as paredes Onde tantas vezes Tenhei um coração Eram vinte para as quatro nos Açores Quando tudo aconteceu Era dia de ano novo nos Açores Quando a terra estremeceu Virgem Maria, Virgem Maria Ajuda a gente com o teu querer Virgem Maria, Virgem Maria Faz um milagre para a terra não comer Vinte para as quatro nos Açores Eram vinte para as quatro nos Açores Quando tudo aconteceu Era dia de ano novo nos Açores Quando a terra estremeceu Virgem Maria, Virgem Maria Ajuda a gente com o teu querer Virgem Maria, Virgem Maria Faz um milagre para a terra não comer Há ruínas pelo chão Há ruínas pelo chão Silêncio que vem do mar Tanta dor em tanta gente Este povo tão crente Este povo tão crente Eram vinte para as quatro nos Açores 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 A CIDADE NO BRASIL